Criado há cerca de um ano para levar o atendimento de saúde às regiões brasileiras, onde há maior escassez de profissionais, o programa Mais Médicos vem ampliando a presença nos municípios do Rio Grande do Sul. Atualmente, 369 prefeituras já aderiram ao projeto do governo federal, o que representa 74% das cidades gaúchas. A cobertura do programa Saúde da Família alcança 43,9% da população, o que representa mais de 4 milhões de pessoas, com a expectativa de uma ampliação para 7 milhões de gaúchos nos próximos meses, segundo a Secretária de Saúde do Estado. Hoje nós contamos com 1.081 médicos em 74% dos nossos municípios. E hoje a população, 96% da população que utiliza os serviços das equipes onde tem Mais Médicos, aprova. Conseguimos ampliar as consultas, as primeiras consultas, as consultas agendadas, os atendimentos aos hipertensos, aos diabéticos, a saúde mental na atenção básica, reduzir os encaminhamentos para hospitalares e algumas especialidades. O coordenador do Mais Médicos na capital destaca que em 2013 atuavam 132 profissionais, abrangendo 32% da população. Hoje são 206 equipes, incluindo os médicos cubanos, com 51% de cobertura. O resultado é bastante positivo. A gente pode verificar isso especialmente com a satisfação da população. através de dados da nossa ouvidoria, houve uma redução de 60% do número de reclamações por falta de profissional, onde a falta de profissional médico era o nosso principal problema. Nós queremos chegar até o final do ano que vem com uma cobertura superior a 60% ou até ousadamente 70%. Com simpatia e atenção, a médica cubana atende no posto Dubai Rubemberta, unidade de Timbaúva. Especialista em medicina familiar há 20 anos, ressalta que tinha experiência em seu país e revela estar gostando de trabalhar no Brasil. O idioma não tem impedido a boa comunicação com os pacientes. A coordenadora da unidade indica que aproximadamente 10 mil pessoas vivem no território. Em torno de 60 são atendidas por dia. Entre outros, no acolhimento, controle de dispersão arterial, consultas, agendas e vacinas. Todas as famílias são visitadas pelos 14 agentes de saúde. Nós tínhamos anteriormente uma mudança muito grande de profissionais. Tantos médicos, que a gente tinha só uma, sempre com bastante reciclagem de médico. E agora não. Com os três médicos na equipe, a gente vê que também a parte da enfermagem, também a parte dos técnicos, a parte do odonto, a gente conseguiu uma equipe completa e as pessoas querem permanecer nessa unidade. Isso é bastante importante para a gente conseguir um vínculo com a população. Eu aprovo. Está aprovado. Não tem aquela função de ficar esperando 20 horas, que nem os hospitais nos produtos de atendimento. Ficou melhor. Ficou bem melhor. A emergência do Hospital Centenário de São Leopoldo não recebe pacientes desde o final de semana devido à superlotação. Apenas os casos graves são atendidos no local. A instituição informou que até amanhã de manhã, a emergência deve abrir novas vagas a partir da liberação de alguns pacientes, a maioria crianças. E o Hospital Fêmina de Porto Alegre realizou nesta terça-feira a capacitação de uma equipe multiprofissional para atender casos de violência contra a mulher. A ideia é que o hospital seja uma referência no atendimento às mulheres vítimas de violência. Segundo um levantamento da ONU, 120 milhões de mulheres no mundo sofreram abusos antes de completarem 20 anos. Em Porto Alegre, de janeiro a agosto deste ano, 503 casos de violência sexual foram registrados. O processo de apoio à vítima do Fêmina irá incluir o oferecimento da pílula do dia seguinte, a garantia do aborto legal e o atendimento humanizado. O objetivo é fazer o acolhimento dessas pessoas vítimas de violência para que elas se sintam com condições psicológicas de fazer a denúncia e, a partir daí, enfrentar essa realidade e transformar essa realidade. Nós esperamos que isso contribua para que diminua a violência contra a mulher e que a gente tenha uma real tomada de posição em relação a esse problema que é sério, que acomete as violências, geralmente de maneira silenciosa, e que, por falta de condições de ter oportunidade de colocar essa sua necessidade, muitas vezes elas acabam não podendo levar adiante essa situação. A empresa responsável pelo vazamento de óleo diesel no Arroio de Luva, em Porto Alegre, foi multada em R$ 9 mil. O valor é o mínimo previsto pela lei para este tipo de infração. É que, de acordo com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, o dano à natureza foi considerado de baixo impacto. O acidente aconteceu na semana passada na Avenida Ipiranga, quando o eixo de um caminhão de combustíveis quebrou e furou o tanque. Pelo menos 3 mil litros de óleo caíram no dilúvio. Duas barreiras foram montadas para que o produto não chegasse ao Guaíba. Parte do óleo foi removida do Arroio. E a empresa pode recorrer da multa, mas tem 20 dias para atender às exigências feitas pela FEPAM. Entre elas, um relatório sobre as medidas de reparação dos danos nas áreas afetadas. E o governo do estado homologou hoje a lista com 280 espécies da fauna gaúcha ameaçadas de extinção. Desde 2002, esta é a primeira atualização no documento, elaborado pela Fundação Zoolotânica. O estudo revela que 39% das espécies de invertebrados nativas do Rio Grande do Sul correm algum risco de extinção. Entre os peixes de água doce, são 18%. 16% dos anfíbios, 11% dos répteis, 14% das aves e 22% dos mamíferos. Quanto ao grau de ameaça, 99 espécies são consideradas vulneráveis, 108 estão em perigo e 73 espécies estão criticamente em perigo. No inverno mais quente dos últimos oito anos, Porto Alegre registrou hoje a quarta maior temperatura do país, superando inclusive Rio Branco, no Acre, onde faz calor o ano todo. Os termômetros marcaram 34 graus e sete décimos às cinco horas da tarde. E as altas temperaturas não ficaram somente na capital. Alegrete teve máxima de 33 graus. Confira então a previsão do tempo para amanhã no estado. Quarta-feira chuvosa no Rio Grande do Sul. Amanhã a propagação de uma frente fria aumenta a nebulosidade e leva a chuva que já atua no oeste para as demais regiões. O IMET alerta para ocorrência de temporal com queda de granizo em áreas próximas à Argentina, centro e sul do estado. Na região metropolitana, o tempo fecha à tarde, faz 26 graus em Porto Alegre. A instabilidade marca o dia também no litoral norte. A mínima é de 16 em Torres. Tempo abafado em todos os períodos na divisa com Santa Catarina. Em Erechim, os termômetros marcam 27 graus. A região central e a fronteira oeste devem sofrer um pouco mais com o temporal que ganha força durante a parte da manhã. A temperatura não baixa dos 14 graus em Cachoeira do Sul e não ultrapassa os 24 em Uruguaiana. Uma exposição itinerante presta homenagem às crianças vítimas do Holocausto. É o que você assiste depois do intervalo. E aí E aí E aí Obrigado.